Neste vídeo vamos falar sobre todas as funções do display de 7 polegadas do XDJ-1000. Uma das grandes novidades do XDJ-1000 são as opções na sua tela de touchscreen. Vamos começar pelo performance. Através dessa tela eu tenho acesso aos meus hotkeys pré-gravados, ok? Assim como no CDJ-2000 Nexus, eu tenho a opção de gravar o hotkey, ok? E aqui eu tenho a opção de chamar, caso eu não tenha definido isso no software Rekordbox automaticamente. Mais acima eu tenho o beat jump, onde é possível eu fazer saltos na música de um tempo, dois tempos ou quatro tempos. Isso eu vou determinar aqui na tela, ok? Voltando para o display, aqui acima eu tenho a opção Rekordbox, onde é possível eu conectar notebooks e smartphones. Aqui eu tenho a opção Link, onde eu conecto com outro CDJ, outro XDJ, outro multiplayer. Aqui abaixo eu tenho a opção USB, que é a que eu estou usando aqui no caso. Aqui eu tenho a função Loop Mode, onde eu determino o tamanho dos loops em touchscreen, certo? Aqui eu posso dividir o loop, aqui eu posso dobrar o tamanho do loop, certo? Mais abaixo eu tenho o Sleep, que eu posso interagir com a música sem interferir no andamento da música, certo? Mas aqui ao lado eu tenho o Sync, que eu posso sincronizar esse XDJ com mais até três multiplayer. Mas aqui eu tenho a opção Quantize, eu liga e desliga, para eu fazer loops precisos em cima da grade, em cima do meu beat grid. Aqui ao lado eu tenho a opção Memory, onde é possível marcar pontos e deletar pontos no Delete, pressionando. Então essas são as funções básicas do display do nosso XDJ 1000. Música 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 Música